DJ Rio do Marley Vamos dançar o lambadão, dançar o lambadão Vem meu amor, vamos dançar o porrozão Vem meu amor, vamos curtir o batidão Se eu te pego, Paulina, dançando comigo, vai até o chão Um dia, uma lenda, senta comigo, mexe de montão Se eu te pego, Paulina, comigo, dançando, vai até o chão Um dia, uma lenda, senta comigo, mexe de montão Na frescura e até o chão, frescura e até o chão Com o som do paredão Na frescura e até o chão, frescura e até o chão Com o som do batidão Na frescura e até o chão, frescura e até o chão Com o som do paredão Na frescura e até o chão, frescura e até o chão Com o som do paredão Vem meu amor, vamos curtir o batidão Dançar o porrozão Vem meu amor, vamos curtir o batidão Dançar o paredão Vem meu amor, vamos dançar o porrozão Dançar o porrozão Vem meu amor, vamos curtir o batidão Curtir o batidão Se eu te pego, morena comigo, dançando, vai até o chão No dia vou lhe dançando comigo, peste de montão Se eu te pego, morena comigo, dançando, vai até o chão No dia vou lhe dançando, vai me achando de montão Na frescura e até o chão Descura e até o chão Com o som do batidão Na frescura e até o chão Descura e até o chão Com o som do paredão Na frescura e até o chão Descura e até o chão Com o som do paredão Na frescura e até o chão Descura e até o chão Com o som do batidão A rocha Descura e até o chão Legenda Adriana Zanotto Se me ver de cara feia pode ver que eu tô doente Se me ver de carro velho só com qualquer acidente Se me ver comendo fruto eu já plantei a semente Se me ver contando história enquanto a história não mente Se me ver de cara feia que só tem cerveja quente Alô Luciano, em Malhada do Meio e Luiz Agostinho Nada no mundo me assusta, sou um cabo com folgado Gosto de ganhar dinheiro para ter muito guardado Dois bolas todo dia pra descontar meus pecados Gosteira em serpente, olha só o novo bravo Eu troco o rei do café e dou e troca o rei do gado Brota deu bolge, nosso patrão Numa rodada de trupo, sai, só sai comigo Sete rocos e cachaça na bodega do inimigo No campo de futebol, ninguém pode me marcar Eu bato pro escanteio, colo pra cabiciar E a galera gritando, vem da rede balançar Alô, piruzão, enxixador, menino Vai balançando aí, piruzão Me transformo no menino quando me entrega paixão Misturo meu sentimento com viola e paixão Eu amando minha raça pelo chão Não sou desobediente, como manda o coração Na escola do prazer, sou doutor, sou campeão Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mais um pouco eu tenho, posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Com medo pra você, nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, vou casar Mas eu não vai faltar amor e o resto cuida, Deus Menina linda, por favor, vou casar Menina linda, por favor, casar Mas eu não vai faltar amor e o resto cuida, Deus Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mais um pouco eu tenho, posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Com medo pra você, nada vai faltar Eu não tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar Menina linda, por favor, casar Menina linda, por favor, casar Mas eu não vai faltar amor e o resto cuida, Deus Menina linda, por favor, casar Mas eu, não vai faltar amor E o resto, cuida de Deus O Rocha Megat Alô Juniel, Zezé do Paredão e São José do Divino O Rocha Megat Alô Juniel, Zezé do Paredão e São José do Divino O Rocha Megat Alô Juniel, Zezé do Paredão e São José do Paredão e São José do Paredão Alô Juniel, Zezé do Paredão e São José 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 do Paredão e E a rocha, vem com chamegada Então eu sei o que tu gosta E vem pra cá, vou te fazer suar Quero dançar com você, quero dançar sem parar Bora, bora, olha o balanço Costa, encosta, bora, balança Esse teu rabetão da hora Bora, bora, toma o balanço Costa, encosta, esse puxa Esse teu rabetão da hora Nosso teclado é Marquinho Na guitarra Zezinho Na safona ele Zé Carlos Nosso patrão Tadeu Borges Segura o meu parceiro bigolô Vamos chamega, povã Alô meu parceiro, Manoel do Tote Vem cá cima as duas batalhas do Piauí Vamos sim, vamos lá Onde tem parra, tem cachaça Pode me chamar que eu vou Eu já tô em suradelo, gordinho pegador Onde tem parra, tem cachaça Pode me chamar que eu vou Já tô em suradelo, gordinho pegador Quando chego na parra, eu boto logo é pra moer O paredão já tá ligado, o que que cê pode mexer Alvinha vai visando, é no suígue, no pisou Pisando, pisando Tem tudo desmonteiro, aqui não tem dor de coluna É azulinho no motel Pega Alvinha a coroa, tudo pro motel Aqui não tem dor de coluna, é azulinho no motel Alvinha a coroa, eu levo tudo pro motel A gente tem parra, tem pisando Calma que eu vou E a Alvinha vai visando, é no suígue, no pisou Pisando, pisando Tem tudo desmonteiro, e a Alvinha vai visando É no suígue, no pisou Pisando, pisando Tem tudo desmonteiro, e a Alvinha vai visando É no suígue, no pisou Pisando, pisando Tem tudo desmonteiro Sérgio Obrega de Pedro II Onde tem parra, tem cachaça Pode me chamar que eu vou A dor e sorada é o gordinho, o pegador Onde tem parra, tem cachaça Pode me chamar que eu vou A dor e sorada é o gordinho, o pegador Quando chega o nego na peça Eu boto logo, é pra moer Pega a sua ria coroa E a Alvinha vai visando, é no suígue, no pisou Pisando, pisando Tem tudo desmonteiro, aqui não tem dor de coluna Pega a Alvinha vai visando, é no suígue, no pisou Pisando, pisando Tem tudo desmonteiro Alô, meu parceiro, Roberto, é vindo de piripiri Alô, Zaria Balança, menino Olha o padrão de elegância dessa mulher quando eu vivo e deslumbrei Sabe como é, morena do cabelo cacheado Olhos verdinho, pele da cor do pecado Ela me aceita, meu ser quebrado Mora em mansão com visão à beira-mar Exemplo de mulher que é independente, sabe muito bem o que quer Ela me aceita, mesmo eu sendo quebrado Mora em mansão com visão à beira-mar Exemplo de mulher que é independente, sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância dessa mulher quando eu vivo e deslumbrei Sabe como é, morena do cabelo cacheado Olha o padrão de elegância dessa mulher quando eu vivo e deslumbrei Sabe como é, morena do cabelo cacheado Olha o padrão de elegância da cor do pecado Mora em mansão com visão à beira-mar Exemplo de mulher que é independente, sabe muito bem o que quer Eita, porrozão! Na safona Zé Carlos Forró chamegado Para o Rogério Borges Galera de São Paulo Alô, galera do fóreo, não volta pra banho O parceiro Paulo, espera, atira no Piauí Se a chomega, não se manda Alô, malda do momento O gol de vai te mostrar Já passou aqui nali E também o Sassassá Agora a nova onda É pra passarinho pra brigar Passarinho brigando, passarinho brigando 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 E quando eu falo pra mulher Eu vou a trabalhar Ela é muito inocente E nem vai desconfiar Galego com a rapariga Passarinho Brigando E quando falam pra mulher, eu vou a trabalhar Ela é muito inocente e nem vai desconfiar Galego pra rapariga, nós vamos passar em barriga 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 Coronel de Daniel em São Gonçalo Cheguei no forró arrodeado de quenga Cheguei no forró arrodeado de quenga Aí não tem problema não, não dá problema O que dá problema é não ter forró pra dançar Cheguei no forró arrodeado de quenga Cheguei no forró arrodeado de quenga Aí não dá problema não, não tem problema O que dá problema é não ter forró pra dançar Como o papai dançou, como a mamãe dançou Gonzaga ensinou a gente forrosar É no calango tanto, no baixo suringando A morena dançando, a gente se agarrando É no calango tanto, no baixo suringando A morena dançando, a gente se agarrando Cheguei no forró, rodeado de quenga Cheguei no forró, lotado de quenga Aí não tem problema, não dá problema O que dá problema é não ter forró pra dançar Cheguei no forró, lotado de quenga Cheguei no forró, rodeado de quenga Aí não tem problema, não dá problema O que dá problema é não ter forró pra dançar Alô, Fernando Produções em Batalha Alô, táxi, são CDs, capital de Campos Cheguei no forró, rodeado de quenga Cheguei no forró, rodeado de quenga Aí não tem problema, não dá problema O que dá problema é não ter forró pra dançar Cheguei no forró, rodeado de quenga Cheguei no forró, lotado de quenga Aí não tem problema não, não dá problema O que dá problema é não ter forró pra dançar Como o papai dançou, como a mamãe dançou Gonzaga ensinou a gente forrosar Como papai dançou, como mamãe dançou, nos H ensinou a gente porrosar É no calango tanto, o baixo swingando, a morena dançando, a gente se agarrando É no calango tanto, o baixo swingando, a morena dançando, a gente se agarrando Cheguei no porró arrodeado de quenga, aí não tem problema não, não dá problema O que dá problema é não ter porro pra dançar Cheguei no porró lotado de quenga, aí não tem problema Não dá problema, o que dá problema é não ter porro pra dançar Balança, Céline Transportes! Alô Rocha, amigado! Alô Jairso Borges! E Chiquinho no Esquinambá da Lapa! Alô Rogelão! Menino lindo do bumbum abatajado, só de olhar teu corpo ficou safado Esse tem jeito muito lindo, sedutor, sempre todinho querendo fazer amor Bumbum, 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 bumbum Eu vou seguir no espaço do teu bumbum Eu vou seguir no espaço do teu bumbum Tax celular, começa tentação, ai que vontade de jogar no meu colchão Esse tem jeito muito lindo para não, um sentimento vale mais que um milhão Oi, bumbum, 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 bumbum Ai que vontade de bater no teu bumbum Oi, bumbum, 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 bumbum Eu vou seguir no espaço do seu bumbum Em nome de Mone Bé Bela, moda feminina Eita, Mone Bela Menino lindo do bumbum abatajado, só de olhar teu corpo ficou safado Esse tem jeito muito lindo para não, um sentimento vale mais que um milhão Sempre todo dia querendo fazer amor Oi, bumbum, 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 bumbum Ai que vontade de bater no teu bumbum Oi, bumbum, 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 bumbum Pega o celular, começa a tentação Ai que vontade de jogar no meu colchão Esse tem jeito muito lindo para não, um sentimento vale mais que um milhão Oi, bumbum, 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 é bumbum demais, safone Bumbum, eu vou seguir no espaço do seu bumbum Oi, bumbum, 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 bumbum Eu vou seguir no espaço do seu bumbum Monibela, moda feminina em Fortaleza Capricha Marquinhos Falou meu parceiro, mulher, o paxista E moça e doutabosa no Seana Porra pra ser bom, tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar No paredão tocando e nós botando é pra chorar Porra pra ser bom, tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando é pra chorar Eiro, eroeiro, a maestra Eiro, eroeiro, nas costas é do piseiro Eiro, eroeiro, nas costas é do piseiro Poeira levantou O respeito desmonteiro Eiro, 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 nossa costa é do piseiro Eiro, 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 nossa costa é do piseiro Eiro, 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 nossa costa é do piseiro O treino é levantado, respeito e desmonteiro Alô, parceiro, Júlio Tapioca, aquele abraço, meu irmão Isso é Xandegado Corra pra ser bom, tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando é pra chorar Corra pra ser bom, tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando é pra chorar Eiro, 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 nossa costa é do piseiro Eiro, 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 nossa costa é do piseiro Eiro, 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 nossa costa é do piseiro Corra levantando, respeito e desmonteiro Eiro, 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 nossa costa é do piseiro Eiro, 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 nossa costa é do piseiro Pelo, peru, peru, na costa é do piseiro Rueira levantando, respeito de espantelo Tentei me segurar, não derrolou mais uma vez Ontem novamente eu dormi com minha isso Tentei me segurar, não derrolou mais uma vez Ontem novamente eu dormi com minha isso Tentei me segurar, não derrolou mais uma vez Tentei me segurar, não derrolou mais uma vez Ontem novamente eu dormi Seu bebê, se ela beber, a gente para na cama Quando amanhece o dia, arrependimento é drama A gente teve, não derrolou o sentimento E não tem como mudar Eu gosto dela, ela me adora E assim a gente vai vivendo Tentei me segurar, não derrolou mais uma vez Tentei me segurar, não derrolou mais uma vez Seu bebê, se ela beber, a gente vai parar na cama Quando amanhece o dia, arrependimento é drama A gente terminou, não derrolou mais uma vez A gente teve, não derrolou mais uma vez E não tem como mudar Eu dormi com minha ex Isso é chamegado de Pedro Segundo Quando penso que caí, aí que levantei Eu tô botando, eu tô botando, é bem no meio Quando penso que caí, aí que levantei Eu tô botando, eu tô botando, é bem no meio No meio do salão, padeiga, balança bombom Treme safadinha, treme danadinha No meio do salão, padeiga, balança bombom Treme safadinha, treme danadinha Nesse balanço, todo mundo vai As meninas vão na frente e os meninos vão atrás Nesse balanço, todo mundo faz As meninas vão na frente e os meninos vão atrás Pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Nesse balanço, todo mundo faz Pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Nesse balanço, todo mundo faz Pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Nesse balanço, todo mundo faz Pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Esse balanço que todo mundo faz Quando penso que caí, aí que levantei Eu tô botando, eu tô botando, é bem no bem Quando penso que caí, aí que levantei Eu tô botando, eu tô botando, é bem no meio No meio do salão, pra nega balançar bombom Treme safadinha, geme danadinha No meio do salão, pra nega balançar bombom Treme safadinha, geme danadinha Esse balanço, todo mundo faz As meninas vão na frente e os meninos vão atrás Esse balanço, todo mundo faz As meninas vão na frente e os meninos vão atrás Pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Esse balanço, todo mundo faz Pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Nesse balanço, que todo mundo faz, olha pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Nesse balanço, todo mundo faz, pra frente Puxa meu safoneiro O nome dele é essa carro Sérgio Omega, vamos embora Alô, meu parceiro maldito, Edson Gonçalo e Jouto Brandão Isso é Chomega do Indi Olha aqui, elas são piradas, elas são doidonas Essa é uma roda de descendo até no chão Agora é retardo, a dança do momento, subindo e descendo, fazendo movimento Ei, ei, na dança do nego nem Ei, ei, na dança do nego nem Ei, ei, na dança do nego nem Subindo e descendo, fazendo aqui com o nem Ei, ei, na dança do nego nem Ei, ei, na dança do nego nem Ei, ei, na dança do nego nem A vias salientes, fazendo aqui com o nem Vai! Olha a novinha da latina, agora eu chorei Graçando a ronda, eu não dançando o nego nem Oi da novinha, eu não dançando o nego nem O pino nasceu, fazendo aqui com o nem Ei, ei, não dançando o nego nem Ei, ei, não dançando o nego nem Ei, 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 não dançando o nego nem O pino nasceu, fazendo aqui com o nem Ei, ei, não dançando o nego nem Subindo e descendo, fazendo aqui com o nem Alô, Cléber Farra C2 Bora, Cléber Chama, Agapovão Ora eu desmoto e julho o supermercado certo Vem de milionário, no bolso de falo relado Do sentido conformado da visão que eu tenho Pego de jeito, mas não fica apaixonado Sou romântico, safado e amanhã, meu bem Quando chamar pra bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, me enfio nesse rabo gostoso, caralho Bota, bota Quando chamar pra bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, me enfio nesse rabo gostoso, caralho Bota, bota Eu sei que um dia tudo passa nessa vida Só não passa a vontade que eu tenho de passar Meu bem, dinheiro não é bom, temor de viver Nossa força não é porra, só quem sabe cantar Vem de milionário, me enfio no bolso de falo relado Do sentido conformado da visão que eu tenho Pego de jeito, mas não fica apaixonado Sou romântico, safado e amanhã, meu bem Quando chamar pra bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, me enfio nesse rabo gostoso, caralho Bota, bota Quando chamar pra bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, me enfio nesse rabo gostoso, caralho Bota, bota Alô meu parceiro, Raíl Elvis Gente boa demais Estourada aí na região, menino Forrocha, negado Amor, eu só quero o seu bem Se for embora, vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra pensar no que a gente viveu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto ou no meu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho no mar dessa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que fazer Esse vinho no mar dessa sede Sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora, vai ficar sem ninguém Amor, eu só quero o seu bem Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra pensar no que a gente viveu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto ou no meu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho no mar dessa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que fazer Esse vinho no mar dessa sede Sede que é de nós E o silêncio trazer minha voz